Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus e hoje vamos ver essa fita aqui da coleção que muita gente é louca por esse filme, é uma fita dupla aí da Warner, A Tempestade do Século, já mostrei essa fita aqui em alguns outros vídeos, né? E vamos lá, vamos conferir em detalhes aí. Então A Tempestade do Século aí, um filme de 1999 galera, lançado pela Warner, né? Mais um terror aí de Stephen King, terror, suspense, terror, né? Uma fita bem cobiçada, muito bonita essa capa também, essa aqui é uma versão dublada, tá? Duas fitas, né? Como a gente pode ver. Aí a sinopse pra quem quiser conferir, né? É um filme que tem 4 horas e 26 minutos, galera. É muita coisa de filme, né? Aí ó, 266 minutos pra quem quer assistir. Na verdade esse filme, se não me engano, ele foi lançado como uma série e depois compilado pra um filme, não tenho certeza, mas eu acho que foi isso. E é isso galera, tá aí a dica pra quem não conhecia A Tempestade do Século, Stephen King. O global tem nessas tempestades. O fato é que não sabemos, o que sabemos é que a torrente tem um padrão critico típico nesta época do ano, embora o fluxo superior esteja ainda mais forte do que o portão, contribuindo para a força incrível desta tempestade como este. E agora algumas de casa ontem se podem enfrentar a tempestade. Pessoal, as janelas grandes devem ser lacradas com fita para melhorar sua integridade devendo as fortes rajadas de dentro. Os ventos dessa tempestade podem alcançar velocidades que normalmente associamos aos furacões. Verifiquem os abafadores de furacões e chaminés de lareiras, isso é muito importante. Eles devem estar bem presos e as fortes rajadas podem fazê-los se desprender e coar pela casa, com o risco de atingirem alguém da família e não esqueçam de fechar todas as saídas de gás. Galera, esse foi a Tempestade do Século. Gostou? Então deixa aquele like aí, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!